Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Vou iniciar mais um vlog aqui pra vocês. E sim, gente! Chegou o grande dia de ir lá conhecer a Veste Casa de São Miguel. No dia da inauguração, vocês ficaram me perguntando se eu ia, estão pedindo pra eu ir lá conhecer. Então, finalmente, chegou o grande dia. Hoje eu vou lá conhecer a Veste Casa de São Miguel, que é Zona Leste, né, gente? Zona Leste, vocês sabem, que é os lugares que eu gosto de dar as dicas pra vocês também. Estou indo lá e vou dar a minha opinião sincera, vou mostrar todos os achadinhos. Então, bora comigo pra Veste Casa de São Miguel. Bom, pessoal, cheguei aqui na Veste Casa. Já dá pra perceber que ela é uma Veste Casa bem grandona, tá vendo? Então, assim, ela é bem maior do que a da Radial e tem mais coisas, tá? Então, assim, só de olhar você já percebe que ela é bem legal. E aí, assim, né, tem também a questão do clube, né, que eu já falei pra vocês que vale super a pena. Super indico, gente, pra vocês fazerem o clube, tá? Então, agora eu vou mostrar pra vocês as coisas que tem aqui, assim, mais ou menos por cima, pra vocês terem uma noção, tá bom? Ó, mantas, ó. Sempre que eu mostrar, esse valor de cima vai ser o valor do clube e esse valor de baixo é o valor normal, tá? Cá, o que é clube? É um cartãozinho, um sistema de fidelidade que você faz com a Veste Casa e aí você tem descontos, né? E aí, vamos supor, se você tem o clube, você paga anualmente um valor, é cinquenta e poucos reais, se eu não me engano, e aí você vai pagar sempre o valor menor da etiqueta, tá vendo? Esse valor aqui. E se você for comprar, assim, o clube é esse valor de baixo. O que eu achei bem legal aqui, gente, que nem lençol, tem umas estampas muito bonitas. Inclusive, eu vou levar uns pra mim, e aí eu vou mostrar pra vocês no final, né? Tudo que eu escolher, mas achei bem legal as estampas, bem bonitas. Olha esse aqui, gente, que legal, ó. Ó, ó, esse aqui, ó, tá mais caro, tá vendo? Ó, R$19,30, mas tem umas estampas muito bonitas. Eu tava mexendo aqui, que aí eu já liguei pra minha mãe também e falei, olha, vale a pena, vou pegar. Porque eu sei que quando eu chegar em casa, ela vai querer, entendeu? Mas olha que bonito, você tá vendo? Então, esse aqui, ó, R$19,30. Aí, seguindo aqui, ó, ó, gente, sem elástico, ó, bem legal pra fazer cama posta, R$13,96, ó. Aqui tem cobre-leito, ó, R$74, as estampas. Tem liso, ó, eu sempre falo, gente, tenha um cobre-leito branco liso, vai com tudo, sabe? Dá pra você fazer N camas com ele, ó. No clube R$74,97. Olha o valor das fronhas no clube, gente, que barata. Muito legal, né? Eu vi ali umas... Umas coxas que eu quero ver pras crianças, eu vou ver até se tem as fronhas aqui, combinando, gente. Ai, tão lindo, né? Olha, essa aqui de dinossauro, vou até pegar uma antes que eu me esqueça. Vou levar uma dessa aqui, um cobre-leito. Deixa eu ver aqui, gente. Tá vendo, ó? Olha o tanto de estampa que tem, legal. Muito legal e baratinho, né, ó? R$3,05 cada fronha, gente, muito barato. Ó, gente, aqui tem os porta-travesseiros, ó. Bastante estampa também. Já vou dizer pra vocês que tô gostando muito dessa loja pela variedade de estampas que eles têm. Ó, R$6,45. Muita estampa, tá vendo? Eu particularmente prefiro os lisos, né? Mas tem estampa, tá vendo? Dá pra fazer várias composições. Aí aqui tem cortinas, ó. Ali também mais cortinas. Estão conseguindo ver os preços aí, né, gente? A faixa de preço dá pra vocês terem noção, mais ou menos, e as cores, né? Ó, mais porta-travesseiro. Olha que bonito esse azul. Ó, R$6,45. Manta decorativa. R$18,95, gente. Manta branca também é legal ter pra fazer composição de cama, gente. Olha essa cor como tá bonita. Essa aqui também, ó. Nossa, que linda essa cor. Olha. Parece perolada, né? Ó, R$18,95. Aí tem travesseiros. R$15,29. É, esse aqui, ó. R$35,00. Aí aqui tem as caminhas de pet, ó. Na faixa de R$48,00, R$38,00. Edredom pra pet. R$8,93. O Kuk tem um desse e ele adora, gente. Ai, vale super a pena. Travesseiro de látex, né? Travesseiro de látex. Travesseirinho de flamingo. Edredom casal, ó. R$29,00. R$29,00. Ó, R$17,25. Vale a pena, ó. Toalha de banho branca. R$19,55. Lembrando que esses preços que eu estou falando pra vocês, gente, é o preço de hoje, tá? Já tô gravando o vídeo de hoje, vou editar, já vou postar. E é o preço do clube, tá? Gente, olha esse jogo da Realce. R$51,80, três peças. Essa marca é maravilhosa, né? Eu já falei várias vezes dessa marca aqui no canal. Esse lençol, tem lençol desse que eu tenho desde quando eu casei. Se eu lavo, lavo e não dá bolinha, gente. Vale super a pena. Aqui, deixa eu ver o que é isso, gente. Toalha de mesa, ó. R$18,27. R$27,00. Olha que legal. Que linda, né? Com as estampas bem bonitas. Olha, de flamingo, que linda. Eu já viajo, né? Já quero comprar a toalha pra fazer guardanapo. Cortar e costurar. Ó, capa de almofada. De pelinho, ó. R$8,24. Ó. Bonito esse azul, ó. Nossa, que linda. Bordô. Tá vendo? Cinza. Laranja. Lençol Queen. Sem elástico. Várias estampas também. Tô apaixonada, gente. Aprovadíssima a loja no quesito estampa, viu? Tem muita estampa. Muita estampa mesmo da coleção nova já, tá? É só casal R$13,96. E tem várias gôndolas da mesma coisa, sabe? De lençol. Então, se você não encontrou nenhuma, você pode encontrar outra estampa que você tá procurando. Bem legal. Ó, gente. Pedredom solteiro. Tá vendo, ó? Ele já tem a nova estampa, ó. Olha que linda essa aqui, gente. De balãozinho. Aqui já chegaram as novas estampas da nova coleção. Gente, olha que linda essa manta. Ai, achei... Ai, eu sou apaixonada por manta. Vocês sabem, né? Mas, na verdade, é um cobertor, né? Ó, R$41,38. Tem várias estampas, mas eu amei esse aqui. Olha que lindo. Já lembrei logo da Karina. Aqui tem mais, tá vendo? Já tem esse aqui, gente. É tão lindo, né? Ó, gente. Cobertor R$84,66. Olha que legal. Várias estampas, ó. Olha esse aqui. Que coisa mais divina. Que lindo. Aqui, ó. Cobre leito casal. R$33,95. Também várias estampas, ó. Várias, várias. Amei essa loja. Amei, gente. Amei, amei, amei. Pela variedade deles. Amei mesmo. Ó. Edredom casal. Também várias estampas, ó. Olha que lindo esse verde. Às vezes você olha na loja e você não dá nada, né? Mas aí você vai montar a cama e fica muito legal, né? Ó, tem mais estampas aqui também, ó. Olha esses infantis. Olha, gente. Que lindo. Olha. Sereia. Frozen. Olha esse de dinossauro, gente. Que mara. Olha. Olha esse que lindo. Maravilhoso, né, ó. O do balãozinho, ó. Toda estampa nova, gente. Pode vir que ele já tem. Tá? Que nem eu falei pra vocês. Tá vendo, ó. Várias pilhas. Então, às vezes, você não encontra numa pilha, você vai lá em outra, ó. Olha esse. Que lindo. Gente, muita coisa linda. Tem, ó. Tem mais cobertron aqui, tá vendo? Duas pilhas enormes. Olha essa estampa aqui, gente. Que coisa mais rica. Da hora, né? Aí aqui, ó. Ai, aquela lixeira. Tô tendo emoção junto com vocês, ó. Porque eu nunca vim aqui. Olha que coisa linda, gente. Gente, o que que é isso, Brasil? Olha. E tem menor também, ó. Que linda. Olha os preços. As quantidades de litro, tá vendo? Gente, amei. Não sei qual que é essa, mas amei essa aqui. Olha. Maravilhosa. Gostaram? Ó, gente. Tem tapetinho, ó. Na variedade de cores. Que legal. Deixa eu ver quanto que ele tá. R$ 18,31. Olha que lindos. Umas cores modernas, sabe? Vê, esse caso tá se modernizando, hein? Em cores. Antigamente era bem básico, né? Parecia aquelas estampas de chita. Parece que só tinha aquilo, né? Olha, gente. Esses tapetes canelados. Ó, rosinha. Ó o preço. Aí tem várias cores também, ó. Tá vendo? Aí jogou de cama também, assim, ó. Completinho. Tá vendo? Fechadinho, ó. Olha esse espelho que maravilhoso, gente. Mas olha o espelho, que lindo. Vocês viram o preço? Mara, né? Suqueiras. Olha que tom de azul bonito. Ó o preço. As taças azuis, pra combinar, ó. Esses bols, achei muito bonitos também, ó. 19... Não, R$ 13,54 no clube. Olha que grande. Olha esse preto mar, hein? Ó o vermelho. Tem estampado também, ó. R$ 17,56. Isso aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês a parte que eu mais amo. São pratos, né, ó. Prato fundo, R$ 12,30. Tem o de flamingo, aquele que eu tenho. Esse aqui eu achei muito legal, gente, ó. R$ 4,24. Vou levar dele pra mim, ó. Olha que bonito. Tem o azul também, mas eu tô na dúvida se eu levo o azul. Ó. Bonito, né? Aí tem os... De sobremesa. E não tem o preço aqui, mas depois eu falo pra vocês. Ó. Lindo, né? Agora eu vou ali do outro lado. Gente, olha que bonitinho esses potes. Que românticozinho. Ó, tem assim também, ó. Tá vendo? Achei o máximo. Tem pequenininho e tem grandão. Deixa eu ver se tem o preço aqui. Ó. Tá vendo? Lindo, né? Lindo essas panelas, gente. Só que... Desse lado aqui não tem preço. Eu vou ver se tem ali do outro lado. Pera aí. Tem preço, gente, ó. Viu? Mas acho que cada um é o tamanho. O preço... Ah, é assim, ó. Tá vendo, ó. Grandona. Então é a partir... De 97, tá vendo? Aí vai diminuindo... Até chegar a 34 reais. Tá vendo? Aí tem azul também, ó. Mesmo esquema. Vários tamanhos e vários preços. Entre 97 e 34 reais. Mas são lindas, ó. Tá vendo? Mais pratos aqui, ó. 14,69. Ó, gente. Esse é o meu preferido, né? Na verdade, eu vim buscar outros modelos novos, mas que eles não receberam ainda. Que bom, né? Porque senão... A pessoa deixa o salário aqui. Olha esse que lindo, gente. Ó. Tá vendo? Ó o preço. Ó, com calheres também, ó. 10,25, ó. Aí, prato de sobremesa. Esses aqui. 11,18. As estampas. É bom que eu tô gravando esse vídeo hoje. Já vou editar hoje. Postar hoje no canal. Hoje é dia 13. E aí, amanhã, de repente, você já consegue vir aqui aproveitar as promoções, né? Ó a jarra, gente. Casa ambiente. Eu tenho uma jarra dessa. Ela é muito boa, ó. Mais pratos. Que nem eu falei pra vocês, né? Eles têm várias pilhas. Então, às vezes, se eu não encontrei uma, se eu encontrei outra. Tô apaixonada por isso aqui, ó. Bom, gente. Agora vamos a cadeiras. Que é uma sessão que eu amo da Veste Casa. Vocês sabem que todas as minhas cadeiras lá de casa são Veste Casa. Então, vamos lá. É... Eiffel. Gente, olha isso. R$ 74,55. Várias cores diferentes. Olha a transparente, gente. A cristal. Essa cadeira chegou a custar quase R$ 300,00, gente. Olha essa aqui, que linda. Tem um mar de cadeira, né? Tá vendo, ó? As da minha mãe, vocês lembram que também é daqui? É parecida com essa, ó. R$ 100,00, ó. Tá lá firme e forte. Olha essas aqui, que linda, gente. Estilo retrozinha, tá vendo? Ó. R$ 107,56. Viu? Olha essa aqui, gente. Tô amando essas cadeiras, olha. R$ 237,45. Aí tem mais ali, ó. Aí lá em cima você pode escolher a que você quer e retirar aqui, ó. Olha essas banquetas que eram caríssimas. R$ 99,90. E todas as cores, gente. Todas. Tem uma ali que eu achei linda. Deixa eu mostrar lá pra vocês. Gente, eu tô amando a variedade que eles têm de cadeira aqui. Tá no nível lá da veste da marginal, sabia? Não achei nenhuma veste casa, assim, que tenha tanta opção que nem aqui ou lá da marginal. Ó essa aqui, que linda, gente. R$ 127,00. Olha aquela salmão, que linda. Essa aqui, cinza. Cara, tem todas as cores. A bege. Tá vendo, ó? A bordô branca, azul marinho, preta. Ó aquela poltrona, né? Tradicional, ó. Paguei quase R$ 300,00 na minha, gente, quando eu comprei. Ai, veste casa. Vocês estão arrasando, de verdade. Olha, gente. Que tudo. Muita cadeira, muito banquinho, muito tudo. Estão de parabéns na variedade, viu? Agora achei eu mostrar uma coisa bem legal ali pra vocês. Gente, olha esse espelho. Olha o preço desse espelho. E olha o tamanho desse espelho, gente. Bate na minha cintura. Olha o tamanho desse espelho. E olha o preço dele. Tem prata também, ó. Ai, tem dourado. Que lindo. Gente, que legal. Olha essas mesinhas também, ó. Olha o preço. Madeira com ferro. Olha essa dourada, que linda. Ai, que saudade de usar minha mesinha, gente. Mas agora não dá, né? Ó, aqui tem mais lixeirinho, ó. Lá atrás tinha rosa e aqui tem mais cores, tá vendo? Que linda, ó. Ai, que linda a variação de cores. Olha a vermelha. Gente, que linda. Vou tirar o soquinho. Olha que linda essa, gente. Olha. Arrasou. Vou tirar uma foto, fazer a capa do vídeo. Olha esses vasos. Nossa, achei maravilhoso. Olha. Uma composição assim, ó. Ó o preço deles. Eu não achei caro, tá, gente? Porque é uma coisa que você não vai comprar sempre, né? Se você não quebrar, você tem ele aí por muitos anos. Então vale a pena, ó. Esse aqui eu já não gostei tanto. Por conta desse abacaxi, mas, ó. Eu tiraria o abacaxi dele. Ele ficaria lindão. Lindão. Mas dá pra usar do outro lado, ó. Tá vendo, ó? Sem estampa, fica mais bonito. Aí tem outros modelos aqui também. Ah, deixa eu mostrar aqui, ó. Tem taça transparente por R$ 49,70, ó. Olha que bonita. Tá vendo? Você nunca erra tendo um kit desse transparente, gente. Olha que linda essas plantinhas. Olha que lindo. Tão levinho. Olha o preço. Nossa, amei. Olha esse. Gente, que lindo. Amei. Baratíssimo, gente. Porque cacto, assim, artificial é tão caro, né? E olha que lindos. Nossa, arrasaram. Olha, tá muito perfeito. E o preço também tá excelente. Amei. Ó, gente, também tem suporte pra televisão articulado, ó. Às vezes é tão difícil de achar, né? Aqui tem. Tem Natal também, gente. Mas eles tão montando ainda. Então nem dá pra mostrar, tá? Mas vai ter Natal também. Olha que legal essas garrafas também, ó. Essa azul, ó. Ó o preço. Você vê? Pessoal, olha esse vaso que lindo. E é tipo cerâmico, ó. Ó o preço. Olha essa folha decorativa que linda. R$ 71,63. Os abacaxis que abram, ó. R$ 61,13. Tem bastante coisa que eles estão repondo. A vendedora falou que vai chegar também sofá, vai chegar móveis. Então vai ter muita coisa legal. Mas a princípio, gente, eu gostei bastante da loja. Eu achei que ela é bem variada, tá? Bastante coisa, bastante opção. É... Bastante estampa de prato. Ó, aqui desse lado tem os talheres dourados, ó. Aí a faixa de preço, ó. Mas tem bastante coisa legal. Vou dar um giro. Tem uns paninhos de limpeza aqui também, ó. Tá vendo? É R$ 10,40. Ó, vou dar um giro pra vocês. Como ela é grande, ó. Até lá no fundão, ó. Tá vendo? Eu vou deixar pra vocês o endereço aí no box de informações. E vou pegar as minhas coisinhas. E quando eu chegar em casa, eu mostro pra vocês quais foram as minhas escolhas. Bom, pessoal, cheguei da loja. Estou aqui com o meu companheirinho. Né, companheirinho? Né? Bom, gente, eu vou dizer pra vocês que eu gostei muito da Veste Casa de São Miguel. Achei uma loja bem ampla. Bem gostosa de comprar. Saúde, filho. É... Espaçosa. Né? Vem aqui, produção, me ajudar. Aqui é a produção, gente. A produção tava tomando banho. Você tá aqui pra ver se tá aparecendo. E é isso, gente. Achei uma loja muito ampla. Uma loja muito legal. Muita variedade de coisas, assim. Tipo, realmente eu consegui encontrar o que eu estava procurando. Só fui só um prato que eu fui pra achar, mas não tinha. Mas tudo bem, também depois eu pego. A única coisa que eu acho que tá deixando a desejar, realmente, é o atendimento, né? Achei um pouquinho fraco, assim. Muitos vendedores, mas eles não tão dando atenção como deveriam, né? De pegar a estampa que você quer. Então, assim, eles, tipo, você pergunta, eles mandam você olhar. E eu acho que isso não é legal. Porque se tem um monte de vendedor lá conversando, eles tão ali pra auxiliar. Então, o ponto a melhorar na loja é realmente o vendedor tá ali, ponta a ponta, pra ajudar. Não foram todos, mas uma grande maioria ali tá meio, tipo, um se encostando no outro, sabe? Então, tem muito vendedor, mas poucos ajudam. Então, isso é um ponto a melhorar. E o ponto positivo é que tem muita variedade, tem bastante coisa legal. E eu vou mostrar pra vocês tudo que eu trouxe. A produção vai me entregando. Ó, começa por aqui, filha. Por essa pilha e depois essa. Isso. Bom, gente, vocês viram. Eu não vou ficar falando muito o preço pra vocês, você quer ver também? Porque vocês viram, eu mostrei tudo que eu mostrar aqui, vocês viram no vídeo. Então, eu peguei esse lençol de casal de elástico, de bolinhas, né? Você vai mostrar? Então, tá bom. E peguei também esses porta-travesseiros de bolinha, que combina com o lençol, tá? É, eu peguei também uma coxa, peraí, deixa eu pegar essa aqui, filha. Peguei essa coxa aqui de casal, tipo, ah, só que ela é um tom diferente, tá vendo? Tó, segura. Ela é um tom, não é pra jogar, ela é um tom diferente, mas essa aqui é de casal e aquele ali é o lençol de casal, tá? Aqui, ó. Não joga no chão, menininho. Peguei essa aqui de solteiro, que eu peguei pra Karina, ó, nesse tom de rosê. Eu achei muito linda, eu acho que dá pra fazer várias composições, fica uma aposta pra ela. Muitas novidades virão, aguarde. Se você não joga no chão, não é você, ainda bem que o chão tá limpo. E aí, eu peguei essa aqui de solteiro. Peguei também essa aqui de sereinha. Olha que coisa linda, gente, achei a cara dela. O que você achou? É o Fischi? Fischi? Ai. É? Fischi, fica aí olhando, Fischi. Essa aqui também é de solteiro, tá, gente? Os preços vocês viram aí na tela, né, gente? Então, e peguei essa aqui também, eu acho que é... Que bicho que é esse? É um ouriço? É um corpo espinho. Porco espinho. Corpo. Porco. É um porco espinho. Eu achava que era corpo espinho. Não, é um porco espinho. Olha que lindinha, gente, essa aqui de porco espinho também pra ela, ó, que linda. E de menino, peguei essa aqui de dinossauro. Não tem muito estampa, assim, de menino, sabe, gente? Tipo, na verdade, essa aqui eu quero adaptar pro Arthurzinho, tá? Porque pro Caio eu peguei, eu recebi uma de umas lojas aí esses dias. E dá pra chegar mais coisas assim, mais pra idade do Caio. Então eu quero adaptar essa pro serzinho aqui. Dinossauro! Uau! Aí peguei também a froninha, né, do dinossauro, que foi três e pouco. E o porta-travesseiro também, que eu consegui achar do dinossauro. E consegui achar também do porco espinho. Para de jogar, ser. Caiu. Caiu. Caiu, né, Tur? Esse aqui, tá vendo, ó, que combina com o cobre leito. Aí, pra mim, eu peguei esses lençóis. Deixa eu pegar, dá os três, filha. Eu achei eles lindíssimos, gente. Trouxe pra mim e pra minha mãe desse. Ela já pegou os dela. Aí eu peguei branco também pra ela. E esse aqui, ó, o verde água. Esse preto que eu achei lindíssimo. E esse preto e branco também que eu achei diviníssimo. E eu mostrei pra vocês eles no vídeo. Tudo precinho, tudo certinho, tá? Peguei também essas capas de almofada. Que é de pelinho, assim, ó, tava oito e pouco, gente. Super linda, né? Tinha vermelha também, mas um vermelho que eu não gostei. Então eu peguei essa laranjinha aqui, né? Que é a cor que eu tô super adorando agora. E essa azul marinho também, que eu não tinha, assim, azul de pelinho. E tava muito barata. E eu peguei e combina, inclusive, as duas combinam com o seu cobre leito. É. Né? De prato, gente, que eu adoro, né? Vocês sabem que eu amo prato. Eu peguei esse prato, gente, que eu estava muito, muito, muito afim de achar esse prato. E eu achei lá. Não tinha muita quantidade. Graças a Deus deu tempo. É da Oxford. E ele tava uns 13, pouco, 14 reais no clube, tá? Por isso que vale a pena fazer o clube, gente. Porque o preço fica super diferenciado. Então eu peguei seis desse aqui. Aí peguei desse aqui, que era quatro e pouco, gente. Eu mostrei pra vocês no vídeo. E eu peguei nesse tomzinho de bege, eu peguei quatro. E por último, mas não menos importante, eu peguei esse aqui, ó. Que é da Oxford também. Não, esse não pode. Esses são de cactos e suculenta, gente. Eu já imagino uma mesa lindíssima com ele. Não, esse não pode. Dá pra usar com taça rosa, taça vinho, taça azul, taça verde. Nossa, dá pra fazer aí em composições. E aqui. Obrigada, ajudante. Senta aqui do meu ladinho, ajudante. E é isso, pessoal. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, né? Eu tentei ao máximo mostrar pra vocês a variação de cores, os preços, o jeitinho que vocês gostam. Fazia tempo que vocês estavam pedindo pra eu ir lá, gente. Mas assim, não é tão pertinho da minha casa. Mas hoje, graças a Deus, deu a oportunidade. Eu levei vocês comigo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui indicações de lojas que vocês querem que eu vá lá pra conhecer. Pra poder mostrar pra vocês no detalhe, tá bom? Acompanhe no Instagram, porque todas as camas com tudo isso aqui eu vou compartilhar lá, tá bem? Ó, se inscreve no canal, porque nós estamos chegando a 100 mil inscritos. Tanto aqui, quanto lá no Instagram. Também estamos chegando a 100 mil seguidores lá no Instagram. Então, eu espero que você se inscreva aqui, ative o sininho. E vai acompanhar a gente lá também. Vamos aumentar essa família, não é mesmo? É mesmo. Então, tá bom. Muito obrigada, ajudante. Que Deus abençoe vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.